MC Loco MC Loco Está à procura da famosura de um bumbum novo Que surpreende novidade acende no meio do povo Faz que ele de novo É de novo PH da Serra está à procura DJ The Loco está à procura DJ Fiú está à procura E quem será a ganada Que foge aqui O Quahabah O Quahabah O Quahabah O Quahabah O Quahabah Oh Penso roubos Está à procura da famosura de um bumbum novo Quem supri ele, a vida que acende no meio do povo Que faz querer de novo BH da Sérgio está à procura DJ Deluxe está à procura DJ Viu está à procura DJ Fiuza, DJ Deluxe e o BH da Serra Mandando só fogo de concreto DJ Deluxe